E aí pessoal, tá na hora de a gente completar o Waterfront na terceira fase. E dessa vez eu espero ter que pegar todos os dragões. Ter que pegar não, é conseguir pegar, né? Conseguir pegar todas as máscaras dos dragões, pra não ter que jogar a fase de novo. Vai lá a tela de load, tela de load preta. Aqui tem, não tem nada, ali também não tem, então, vamos pra frente. E caixa. Esse negão aí. É o pescador. Vai querer lutar com o Master Kung Fu mesmo? Oh, that is going to hurt me in the morning. I am very angry with you. Die! Vem cá embaixo, vem aqui, ó. Caralho, você não vai descer, né? Você não vai descer por bem, vai descer por mal. Não vai descer por mal, nem por bem. Eu nunca acerto ninguém com isso. Não vai descer por mal. Não vai descer por mal. Eu sou frágil. Eu tenho medo. Aí, o meu negão, vou bater ele com a vassoura. O cara não suportou a vassourada, não. Que isso? Ficando escondido aí. Vem cá, ó. Ah, agora eu vou subir do jeito ninja. Ainda deu certo. Nossa, passou perto, hein. Tá. Até agora tá indo tudo bem. Esse garoto tá perdendo elux. Ô, louco. Pô, como é que não acontece nada? Tava de lá de cima de costas ainda. O máximo que aconteceu foi o tomadorzinho. Ah, três contra um, um dos três apanha. É só porque eu falei que ele estava apanhando. Toda hora que eu falo que alguém está apanhando, eu começo a apanhar. Um, dois esborrachando. Um, dois esborrachando. O cara chega com as pernas todas quebradas já no chão. Muitos não estão apanhando. Um, dois esborrachando. O que é que tem aqui? Humm? Onde está a vida? Qual a vida? Não vou voltar ali, não. Eu não gostei do que tinha ali. Senhor e competência no controle agora. Tá bom. Aí, consegui. Ah, por que eu peguei isso aqui? Eu nem precisava. Olha a vassourinha mágica. Tem que tomar vassourado os dois aí. Além de tomar vassourado ainda quebrar o cara na caixa. Ah, peraí. Por que eu fiz isso? Tá bom. Opa. Nossa, quase que não consegui um pulo. Mais um dragão para a coleção. Aí. Nossa, a câmera foi mexendo e eu nem fui vendo. Vou jogar esse cara na frente daquela caixa. A caixa levou ele embora. Oh, merda. Fiquei rindo do outro e o outro me quebrou. E aí. Eu vou estar aqui. Tome de controle. 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 Eu vou somente de controle. E aí. E aí. E aí. E aí. Ah, chega né? Já está ficando vergonhoso assim. Eu vou conseguir morrer sozinho aqui. Pera aí que eu vou conseguir, eu acho, deixa eu fazer que nem gente normal se usar a escada rolante. Outro trem, nossa achei que ia morrer, agora achei que ia morrer, vixi terminei a fase sem vida, não sei de novo, mas consegui os 10, depois eu vou, vocês vão ver porque eu estou querendo conseguir tanto dragão dourado agora, não é nem para completar o jogo, é um negócio secreto. O que que é isso? O cara está com uma barra de ferro, pode ir isso, Arnaldo? Ai 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 merda, lavarei em uma oitava da minha vida, Bosta, o cara não jogou na vida ainda. Não queria nem usar. Vamos lá. Como é que ele pegou? Barney. Vou te quebrar no soco. Você fica com essa viga de ferro. Quebrar você e essa viga no meio. Estratégia é essa que eu estou fazendo. Não tente dar contra na viga do cara. No chute ainda vai. No soco também. Mas ele me acertou de trás. Vamos lá. Vamos lá. Merda. Ai ai ai. Deixa eu comer isso aqui. Antes que eu morra. Toma o chute ai para você ficar esperto. Mas ele está quase morrendo. Ai morreu. O cara tem um tatuagem de ânculo no braço. Onde é que chance do voador? O cara nem se aguenta em pé. Quer levantar a viga de titânio, de aço, sei lá. Essa ai foi a ultima fase de Waterfront. E agora, deixa eu ver. Abriram os esgotos. The Sewers. Então, no próximo vídeo nós vamos começar a fazer o The Sewers. Então, até a próxima.